Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos lavar roupa e fazer resenha desse sabão aqui Vamos testar pra ver se ele é bom, se ele presta, né? É um sabão de coco, eu nunca usei ele e hoje vou estar testando aqui pra vocês Eu sempre que como sabão novo eu gosto de estar testando e falando a minha opinião, né? Porque às vezes você vê na opinião de outra pessoa, quando você vai comprar, já ajuda bastante Porque às vezes você não traz pra casa um sabão ruim Eu sei, gente, que a marca de sabão surf é uma marca boa, porque eu uso sempre o surf rosa Porém, se eu puder comprar um sabão que é melhor do que o rosa, né? Com certeza eu vou comprar, e eu nunca tinha visto esse de coco Ele é de 1,6kg, eu sempre compro esse pacotão aqui Normalmente sempre tá em faixa de R$8,90 ou R$9,90 Sempre é esse preço, eu nunca compro mais caro Eu sempre espero pra comprar R$10,00, R$8,90 Porque eu sei que eu vou achar esse preço No mercado que eu faço, eu compro sempre tá esse preço E esse aqui, como eu falei pra vocês, eu já sempre uso rosa Hoje eu vou estar lavando roupas na máquina Tá? Porque as que tinha de lavar na mão eu já lavei Então, eu vou lavar as roupas aqui Tá dizendo que rende 20 lavagens É... 5 em 1, né? Cuidado do corpo Combate germes e bactérias Bom custo-benefício Fragança intensa e duradoura Dizem que é muito cheiroso E realmente é cheirosinho assim, olhando por fora do pacote Parece ser bem cheiroso Alveja o branco E cuida da cor, né? As roupas coloridas É... É de 20 lavagens E 1,6 quilos Eu achei que valeu a pena, gente Porque é quase 2 quilos de sabão Um sabão desse aqui, gente Dá pra... Um mês pra mim Dá pra passar o mês, entendeu? E aqui tá dizendo assim, ó Para a ação sanitizante Colocar 4 colheres de sopa 40 gramas do produto Em 4 litros de águas E deixar de molho por 1 hora Ação sanitizante Eu vou até ter que pesquisar o que é isso Eu acho que é branqueadura, né? Branqueadura A de branquear as roupas E aqui também tá falando Para lavar roupas Ajuste a dosagem Agora, meia xícara de chá Basta para lavar uma máquina cheia Eu não tenho xícara de chá É uma vergonha, uma dona de casa Eu não tenho uma xícara de chá Porque aqui em casa quebra muito rápido Vocês sabem Então eu vou tá usando esse bichinho aqui, ó Que é quase o tamanho de uma xícara Não é, gente? Quase o tamanho de uma xícara E vou usar aqui na metade Pronto, tá ótimo Vamos ver se vai funcionar Fala aí pra mim Se isso aqui é ou não é do tamanho de uma xícara Eu acho que é E aí hoje eu vou lavar lençol Vou fazer o teste com peça branca Talvez eu vou fazer com pano de prato Que eu preciso alvejar Preciso limpar ele, né? Então eu vou fazer o teste com ele E vamos botar aqui o sabão A roupa na máquina Que eu tenho lençol de cama Eu tenho roupa Tenho várias coisas pra lavar essa semana Então eu vou aproveitar esse sabão Antes de usar Leia instruções no rótulo Cuidado Irritante para olhos, peles e mucosas É mesmo, né, gente? Quer que vai passar sabão no olho? Com certeza é irritante Eu vou abrir aqui Colocar um pouco Pra gente já começar a botar a roupa na máquina Olha, gente Aqui é o copinho, né? Já abri o sabão aqui Muito cheirosinho Nossa, ele me deu uma tosse Aí eu vou colocar aqui Meia xícara Tá dizendo que meia xícara Dá pra lavar uma máquina E tá mais um pouquinho Pronto Vamos fazer também o teste de espuma Pra ver se é bom Botei meia xícara E aí eu vou deixar aqui Porque eu gosto de primeiro encher a máquina E eu também gosto de colocar o sabão direto Assim Eu não gosto de deixar Colocar no reservatóriozinho da máquina Tá? Então eu vou deixar aqui E vou pegar os lençóis Pra botar Essa minha máquina aqui, gente Ela é de 10 quilos Cabe 10 quilos de roupa Então eu vou colocar A quantidade aqui certa Pra gente bater Pronto Coloquei aqui, ó Todos os lençóis Gente, tem gente que fala Que não pode colocar muita roupa Assim na máquina Porque pesa muito Na hora que ela enche, né? Eu vou colocar, gente Porque meus lençóis Que eu tô lavando É tudo fininho Por conta do calor Eu não tô usando muito lençol Lençol grosso, né? Então vai dar pra lavar direitinho Aqui só são peças finas mesmo Já liguei a máquina ali E agora, gente Eu vou botar aqui O sabão Olhem bem a quantidade Aí eu vou colocar ele assim Que depois quando a máquina encher Mistura direitinho O dispenser que fica aqui Eu não gosto muito de usar ele Porque nunca cai o sabão todinho aqui dentro Sempre fica resto de sabão Então eu prefiro Botar diretamente na roupa assim, ó Aí eu espalho bem E sempre que eu coloco A minha roupa na máquina, gente Eu gosto de colocar ela Tipo assim E vim colocando assim Exemplo Se um lençol for grande Coloca a ponta dele aqui E vão fazendo tipo um círculo aqui Porque na hora de bater é melhor Se você colocar todo de qualquer jeito Pode ser que a sua máquina rasgue a roupa Então é bom botar desse jeito Aí aqui só são lençóis fininhos Então não vai me dar problema Então deixa eu fechar aqui Pra ela encher Tá bom? Vamos ver se vai fazer espuma Mas também as minhas roupas estão bem sujas É capaz de não fazer espuma aqui Tá bom? Pronto, gente Coloquei essa borracha aqui Tá toda pintada assim Porque eu trouxe esse pedaço da minha sogra Que meu sogro usou pra obra Essa borracha A minha máquina tá maluca Ela começou a centrifugar Olha E rodou, rodou Ficou com os panos assim Né? Mas agora eu vou encher a máquina Eu vou encher por aqui Porque demora uma eternidade pra encher Aí vocês já me deram uma dica Pra limpar um filtro Né? Que tem ali atrás Mas eu não me enchi ainda, tá? Obrigada pela dica que me deu Mas eu prefiro encher assim, gente Porque eu acho que vai mais rápido encher na borracha Então eu vou encher E botar pra bater E aí, gente, ó Eu emendo aqui com outra E depois ligam aqui E eu até prefiro, gente Porque essa água aqui vem da rua Já essa vem da caixa Então pra não acabar a água da caixa Eu uso a água que vem diretamente da rua Porque a minha caixa fica em cima de uma casa de dois andares E pode correr o risco de não encher minha caixa Se tiver vindo pouca água E usando a da rua não vai ter problema E hoje aqui tá bom, ó Tá batendo solzinho Ó E tá até quente Tá bem quente mesmo aqui E agora nós vamos fazer o teste de espuma do sabão E também, gente Vamos lavar essa roupa branca, ó É do meu esposo Essa camiseta E já tá na hora de lavar Tá bem sujinha Inclusive tem até umas manchinhas Porque vocês não vão conseguir ver aí no vídeo No vídeo parece até que tá limpa Mas não tá Então nós vamos fazer o teste em roupa branca Porque, ó Aqui tá até com as manchinhas pretas, ó Não sei aonde ele passou Tá vendo E hoje a gente vai lavar ela Porque dizem que sabão de coco é maravilhoso Pra roupa branca Eu não sei se é verdade Olha, eu sujei Derrubou aqui no chão Sujou mais ainda Ainda bem que não foi na frente, né Então agora vamos testar Pronto, gente Coloquei aqui uma quantidade de água, ó No tanque E eu também pesquisei o que é sanitizar, né Sanitizar que tá falando aqui atrás No plástico É matar as bactérias, gente Porque aqui tá falando que ele é Combate germes e bactérias Mas pra combater germes e bactérias Se vocês quiserem tirar de alguma peça Tá dizendo aqui, ó Ação sanitizante Colocar quatro colheres de sopa Em quatro litros de água E deixar de molho por uma hora Caso vocês queiram tirar bactérias De alguma coisa Tá bom? Então agora, gente Eu vou colocar aqui, ó Um pouquinho do sabão Acho que essa quantidade aí tá ótima Pra quantidade de água, ó Parece que ele faz bastante espuma Gostei da espuma dele Porque tem gente que não gosta de lavar roupa Com sabão que faz pouca espuma Eu sou uma delas, gente A espuma pra mim é uma coisa muito importante Não que a espuma vai fazer lavar roupa melhor, gente Mas é porque, sei lá A espuma parece que ajuda Não sei Parece que tem mais sabão na água, sabe? Sem espuma é muito ruim de lavar Então eu prefiro com espuma, ó Faz bastante espuma mesmo, ó Se você for fazendo assim Com sabão dissolver Muita espuma Gostei da quantidade de espuma que fez E agora eu vou colocar aqui a roupa A roupa é essa roupinha branca E vamos deixar de molho Porque roupa branca, o certo é você deixar ela de molho um pouquinho Depois lavar Não lavar imediatamente, tá bom? Então eu vou fazer como manda o figurino E deixar de molho Beleza? E depois eu volto aqui Vou esfregar as manchas difíceis E vou deixar ela de molho Pronto Tá? E de molho na água E aqui a máquina já encheu, ó Agora eu vou colocar no pesado Eu sempre coloco no pesado, gente Que eu acho que deixa a roupa mais limpa Porque A roupa daqui de casa é Tá suja Então eu vou deixar no pesado mesmo Tá aí Já encheu Agora vamos esperar a máquina bater Pra ver se vai subir alguma espuma Eu tô achando Que não vai subir espuma nenhuma Porque o sabão já se escondeu ali, ó Mas vamos esperar, né? Pra ver se sobe alguma coisa Mas o importante é que limpe, né? Não importa se vai subir espuma ou não Então, gente Olha Tá vendo que a água tá bem suja e tudo? Tá saindo a sujeira? Mas sei lá, gente Pra mim foi pouco sabão Agora eu tô com essa quantidade aqui Eu vou colocar mais esse pouquinho de sabão, ó É bem pouquinho Mas só porque eu tenho medo, gente Da roupa bater E no final Porque eu botei pouco sabão É... Perder uma lavagem de roupa, né, gente? A energia tá cara pra caramba E a minha máquina demora pra bater E aí eu deixar a máquina batendo E depois não limpar a roupa Mas eu sei, gente Que isso não significa nada Espuma Mas a sujeira tá saindo Mas aí é bom Que a roupa fique cheirosinha Enfim, né? Botei mais Vocês viram Então vamos deixar agora bater Ainda tá no pesado, ó E a outra aqui, ó Continua de molho Ó, a água ficou suja Não sei como Não, mas sabão é assim mesmo Às vezes você pensa que é sujeira da roupa E nem é, ó Deixar de molho por mais um tempo Parece que é bom, gente Cheirosinho Gostosinho de pegar assim Na hora de lavar a roupa Vamos ver E agora, gente Já tô botando pra enxaguar Saiu bastante sujeira na água Eu vi, né? Na hora que a água tava descendo, ó E agora eu tô botando já pra enxaguar Achei que tirou bastante a sujeira das roupas Ou então não sei também se era porque Meu lençol tava bem sujinho Mas aí vou esperar ele enxaguar, né? Pra gente ver no final Que eu acho melhor Pra ver o resultado Mas assim, parece que limpou bastante as peças Também sal muita tinta Aqui tem um lençol aqui dentro Que ele solta bastante tinta Pronto Encheu aqui, ó De água Eu não vou colocar amaciante Porque eu não tenho, ó Agora já vai aqui pro enxágue E enquanto isso, gente A roupa já ficou de molho, né? Esse tempo todo que a roupa tá batendo Eu vou lavar agora essa camiseta aqui, ó A espuma já baixou Agora eu vou esfregar Pra ver se saiu aquelas manchinhas, né? Tinha umas manchinhas aqui no ombro Pelo visto, saiu, gente Mas aí eu vou dar mais uma esfregadinha Pra colocar na corda Porque eu só vou conseguir ver depois mesmo Depois que tiver seca, né? Aliás, até agora dá pra ver também Então eu vou esfregar logo essa blusa Música Música Então, gente Virei aqui pro outro lado, ó A blusa pra vocês verem, né? Como é que ficou Eu acabei de bater Tem alguns pelinhos, ó Na blusa, mas aqui é pelinho Não é mancha Já conferi, gente O sabão tirou todas as manchas dessa camiseta Inclusive, gente Aqui debaixo do braço Sempre fica manchado de desodorante Amarelado E já tava começando a ficar amarelado Essa blusa, ela é bem nova E tirou o amarelado Tirou todas as manchinhas Ó, aquela mancha que tava aqui no ombro Preta Saiu Enfim, a blusa tá bem limpinha Eu bati ela Por isso que subiu esse espelho Que eu bati aqui fora Mas a blusa em si tá bem limpinha Quando vocês lavarem roupa branca, gente Certifiquem Você quer a logo da blusa, tá? Certifiquem se vocês tiraram bem o sabão Porque se botar no sol Pode ocorrer de amarelar Queimar o sabão, né? Enfim, a blusinha tá bem limpinha Eu conferi ela todinha Não tem nenhuma mancha E estava com manchinhas, tá? Então o sabão pra roupa branca É maravilhoso Gostei muito Inclusive eu acho que eu vou comprar ele E deixar só pra lavar roupas brancas Ou então eu vou usar normal, gente Porque não é sempre que ele tá em promoção no mercado Então eu vou reservar esse aí Pra me lavar roupas brancas Mas se agora o mercado começar a botar sempre Porque eu nunca tinha visto O surf de coco, né? E agora se tiver sempre dele no mercado Eu vou deixar pra comprar dele Pra lavar roupa Que eu gostei muito dele pra roupa branca Olha aqui Ficou branquinha Gostei demais E os lençol já estão aqui, ó A água já tá saindo E agora nós vamos centrifugar, né? A água já tá saindo A água já tá saindo Então, gente, as roupas já bateram, né? Agora eu vou tirar aqui Já tirei da tomada Deixa eu ver o cheirinho Então, bem cheirosinho, gente Cheirinho de roupa limpa, né? E agora eu vou colocar Tanto na corda Quanto no varalzinho Que tem no chão Aí eu coloquei logo a camiseta ali no varal Que eu acho melhor Pra colocar os lençóis grandes Então eu vou colocar logo na corda E agora eu vou colocar logo na corda Então, gente Agora eu tô até rindo aqui Olha o meu lençol Como é que eu coloco, né? Como é que eu coloco pra secar Aí eu coloco assim mesmo, gente Uns em cima dos outros E seca super rápido Porque são lençóis finos Estão vendo? Eles são bem fininhos Já sai da máquina quase seco Esses aqui estão praticamente secos Esse aqui, ó Então Eu coloco eles tudo aqui O lençol grande Eu prefiro pendurar na corda Já as fronhas Eu boto no varalzinho de pé Tá bom? Eu boto assim, gente Eles não saem muito amarrotado Né? Porque eu coloco eles dobrados Tá vendo? Eu dobro eles e coloco Eu não tenho muita paciência De ficar É... Ajeitando O lençol bem ajeitadinho na corda Porque eu também não tenho espaço Pra abrir todos eles Sabe? E não tem necessidade E eu não uso pregador Só usei um pregador Pra pegar lá, ó E pronto No varalzinho de pé também Eu não uso Vou mostrar aqui pra vocês O de pé agora Olha, gente Aqui no de pé Eu arrumei todas as fronhas Esse aqui eu acho que demora Mais a secar as roupas Tá bom? Mas tá fazendo um ventinho Tão bom Que eu acho até que vai secar rápido Aí as fronhas Ficam todas aqui, gente E... Eu espero secar Seca bem rápido Tá bom? Aí coloquei a blusa E todas as fronhas Aqui também E como eu sei Que as minhas roupas Vão secar rápido, né? Que eu falei que são fininhas É... Eu vou colocar aqui, ó Mais roupas Essas aqui são roupas comum, né? Roupas de usar no dia a dia Coloridas, né? Sortidas Vou botar pra bater também Aqui, ó Aproveitei aquela água Vou lavar esse short aqui Tá? Porque a água ainda tava boa Com o sabão E vou colocar pra encher aqui, gente Vou bater mais uma máquina Porque essas aqui Essas outras aqui, ó Com certeza hoje ainda tão seca Porque o tempo tá muito quente Ó lá o sol Então, gente As roupas aqui da varanda Já secaram, né? Gente Normalmente minhas roupas Não secam no mesmo dia Mas como hoje Tava fazendo esse sol, né? Que eu mostrei pra vocês Um sol bem bonito Inclusive aqui agora Ainda tá bem claro Tá fazendo sol Só não secou a blusa Gente Se tiver alguma coisa no meu dente É pipoca, tá? Que eu tava comendo pipoca agora E aí eu já comecei a tirar da corda Tirei esse lençolzinho aqui Falta tirar o restante, ó Ele é um lençolzinho bem fininho, gente As roupinhas ficaram bem cheirosas Mas não ficou com cheiro de coco, não Tá? Ficou com cheiro de sabão comum De sabão em pó, tá? Aí eu vou tirando eles, ó Dobrando assim Eu achei, gente Que a roupa ficou bem limpa Olhem esse lençol Quando eu coloquei na máquina Eu reparei Tava bem sujinho E eu vi, né? A cor da água que saiu Achei que limpou bem a roupa O sabão E por mim É a mesma coisa do surf rosa Tá? A minha opinião é que Entre ele e o rosa É a mesma coisa Eu não testei o rosa Pra lavar roupa branca Porém eu gostei muito Desse de corpo Pra tá lavando peças brancas Deixou meus lençóis bem limpinhos Né? Não deixou macio Tá comum Tá normal Porque eu não botei amaciante Que eu não tinha Não comprei E agora eu vou tirar meus lençóis Não deu cheiro também, né? Que o cheirinho Quem dá é o amaciante O sabão é só pra lavar mesmo Tirar a sujeira E pronto Né? Quem amacia e dá o cheirinho É o amaciante Tem sabão, gente Que eu já comprei É... Acho que é o Urca Foi o Urca? Foi Que eu comprei aqui Que ele deixa as roupas Bem cheirosinhas, sabe? Mas isso eu não me importo Não me importo muito não, gente Porque a gente guarda Não guarda a roupa Normalmente o cheiro sai O certo mesmo é quando você Colocar a roupa de cama Você jogar um cheirinho lá E roupas mesmo Como usar um amaciante Ou usar amaciante Nos lençóis Tá bom? Então agora eu vou tirar Essa roupa daqui Que já secou Pra não poder colocar Outra máquina Tá? Colocar as outras peças De usar em casa E é isso Se vocês já usaram Né? Esse sabão de coco Deixem aqui Nos comentários pra mim Que eu quero saber Se vocês já experimentaram Porque pra mim Ele é muito novo Porque eu nunca tinha visto Ele no mercado Sério, gente A não ser que ficava Bem escondido Porque normalmente Meus olhos Só vai nas promoções Aí depois Aí eu não fico Fuxicando muito não Sabe? Se eu vejo na promoção O sabão que eu gosto Eu pego logo E pego pra mim Então eu vou Tirar logo Essas roupas aqui Ó Tirar da corda Dobrar Pra ele poder guardar Ó Esse aqui ainda Tá meio moladinho Porque ele é um lençol Muito grosso Mas aí na hora de guardar Até na hora de guardar Já secou Lençol de elástico Eu não sei dobrar muito bem Vocês sabem, gente Eu normalmente Passa um bolinho assim Ó E guardo dentro Do guarda-roupa Que eu não sei dobrar direito E esses lençolzinhos aqui Eu já mostrei a vocês Como é que eu guardo Né? Eu faço o kitzinho Dentro da própria fronha E pronto Aí eu separo Esse aqui Como tem o kit Ele tem as fronhazinhas dele Aí eu pego Faço logo o kitzinho E aí E aí Então, gente, ó, tirei todos os lençóis da corda, já dobrei. As fronhas estão aqui também, tudo dobradinha, já tirei tudo. Aí eu deixo aqui em cima da máquina, gente, depois eu guardo lá dentro, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, o sabão é muito bom, tira bem a sujeira da roupa, isso que importa pra mim, né? O preço importa e também importa que seja um sabão bom, né? Porque não adianta de nada comprar um sabão barato demais, igual eu já comprei sabão de R$5,99, R$6,00. E usar o sabão e o sabão não tirar a sujeira da roupa direto, o sabão ser parecido farinha, né? Esse aqui é muito bom, os gruminhos deles se dissolvem bem na água, né? Porque não adianta de nada, você usar o sabão, o sabão esfarela igual farinha e não se dissolver bem dentro da água. Esse aqui se dissolveu bastante, tirou a sujeira da roupa, deixou a roupa bem limpinha, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vale a pena comprar esse sabão. Vocês sabem, quando é bom eu falo aqui no meu canal, mas também quando não presta eu falo também. E é isso, beijão, fiquem com Deus.